Fala galera, fala Batera, mais um Groover Sando, dessa vez eu tô aqui com o Melhor Furtado, mano. Ô Everton, prazerzão, estamos juntos, obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Então se você não conhece ele ainda, vai conhecer agora, beleza? Então mano, fala pra gente como você começou na Batera, você já tinha falado ali dos spoilers, que parece que você tocou outros instrumentos, então como é que foi? Ah, meu início imediato sempre foi na bateria, mas porém quando meu pai tem muita guitarra dentro de casa, desde pequenininho, ele tocando guitarra, eu fui tentando a vida inteira tocar guitarra. Hoje eu sei tocar com umas notas, com umas coisas assim, mas nada demais. Só que eu sou um guitarrista frustrado também, né? Você é um guitarrista frustrado? Infelizmente eu sou, porque eu tentava, né? Fazia as acordes, mas meu pai falava, ó, começa no Ré, faz o Mi, faz o Dó, e eu, meu, Dó, Ré, Mi, pra mim era a mesma coisa, invertia as notas e não deu muito certo. Mas aí, início meu pai, eu já tinha ganhado uma bateria com meus dois anos de idade, né? Novo. Bem novo. Bem novo, que foi o maior incentivo pra mim, né? Que ele trocou uma Fender, uma Fender e deu uma bateria pra mim, né? Tipo, uma bateria linda na época, muito legal. E até hoje eu não consegui devolver a Fender do meu pai que ele deu pra mim, né? Tipo, eu falei pra ele, deixava a Fender pra mim, poxa, eu ia tocar hoje, tava bem pra caramba. Mas a bateria foi o meu primeiro instrumento mesmo, assim, com o professor, meu tio Bal. E ainda vamos gravar com ele, hein? Ainda vamos gravar com ele. Tio Bal, aí, ó, aceito o convite dos caras, os caras é firmes pra caramba. Não, mas e aí, como é que foi? Os estudos? Você estudou com o seu tio ou não? Inicialmente foi só você mesmo, como é que foi? A banda Kadoshi, né? Meu tio Bal fazia parte. Ele sempre, eu sempre ficava atrás da batera, né? No banco. E sempre quando eu tinha um tempinho, ele sempre me colocava no colo dele. E sempre me incentivava, né? Pegava a minha mão e ficava fazendo os rudimentos com isso. E aquilo eu fui pegando gosto, né? E até algumas vezes a gente sentava junto e ficava tocando. Então, um dos meus primeiros passos com o meu professor Bal mesmo. E meu pai também, né? Que me ensinou algumas coisas a mais. Teve o meu primo que me ensinou a tocar salsa, que teve uma apresentação no casamento que ele ia ser padrinho. E ele não ia poder tocar. E nisso aí, ele falou, ó, vai ter que ser você que vai tocar. Eu, eu, novinho, 10 anos de idade, tocar no casamento. E ainda salsa, salsa, tipo, as músicas difíceis, com coralzão. Aí eu falei, meu, não vai dar certo. E numa semana, ele me passou a salsa. Eu fui aprender em cima no dia, porque eu não tinha aprendido ainda a tocar. E na hora saiu. Aí eu falei, nossa, foi. E ali eu acredito que tenha sido um momento que você descobriu que batera realmente era a sua onda, né? Ah, ali eu falei assim, agora ninguém me tira daqui. Então eu toquei isso aqui. Porque na época ainda ninguém tocava a salsa ainda, na minha idade, assim, é muito difícil. Tem gente que não toca até hoje, né? É verdade. Agora uma dúvida que eu tenho, e o material de idade para você conseguir absorver as informações? Qual que era o material que você tinha? O que você utilizava? Se era só os rudimentos que você estudava? Como que era? Bom, então, na época, eu, o meu primeiro material foi meu tio, como eu disse. Olhando ele, olhando ele e tentando imitar, né? Sim, sim, sim. Sem nada. Aí me trouxeram alguns DVDs da época, que até meu primo trouxe. Ele mostrou para mim o Tony Hoster, naquela fase que ele fez, o solo com o Danny Chambers. Nossa. Muito louco. Aí eu falei assim, ali eu ia parar de tocar, eu falei, meu, não vou chegar nunca no nível desse cara, porque, pelo amor de Deus, absurdo. Até que eu fui treinando, treinando e consegui tirar aquele tema. Daí eu me incentivou a conseguir querer um pouquinho mais longe ainda. E sempre o treinando rudimentos, as práticas, tipo, os praticáveis que tinha na época, lá era aquele esborrachado de madeira. Até hoje tem, mas hoje já é mais moderninho, né? Antigamente era a gente que fazia. Até o Romário, a banda Kadoshi, ele era road e tal, e fazia, vendia, cuidava da produção, algumas coisas assim. Aí ele fazia aquele borrachado lá, atrás, lá com pintura de guache, os negócios ficavam muito loucos, bonitos, ficava doido. É o Romário, tá vendo aí? Grande baterista também. Show. Ele tá hoje lá no interior, ele fazia e dava pro pessoal, né? E vendia também. Aí eu treinava naquilo, ficava o dia inteiro no papamama, papamama, escutando vídeo lá e papamama, papamama, que era o meu único rudimento que eu sabia fazer na época, né? Que eu não conhecia. E é um dos mais difíceis, né? É, o mais difícil, literalmente, né? Porque a condenação, ela não depende de você tá decorar aquilo, você tem que ter na velocidade, na própria mão mesmo, né? Sim, nos puços mesmo. Nos puços mesmo, então fica mais pesado, realmente, pra chegar a uma velocidade... Realmente. Boa. Realmente. E as influências? Influências, cara. Marca aí. Bau! Você não fala o cara, imagina o rolo que ia dar. Não, esse aí foi a maior influência, tipo assim, literalmente. Na minha vida inteira. Bom, é... Meu próprio... Meu primo Juninho, que também é outra minha influência, que também foi outro baterista da banda Kadosh. Certo. Aí vem o China de Castro, que também fez parte com a banda Kadosh. Grande China de Castro, um abraço pro China. Aí vem na época que eu já tava crescendo um pouquinho mais o João, o João, né? Na época eu chamava ele de João Gordo, né? Ele na época lá do Pedra Viva, quebrava tudo com o pessoal do Black. Vamos lá, as gringas? Não, vamos continuar os brasileiros ainda. Aí veio o Cuca Teixeira. Nossa. Veio o Kiko Freitas, que já tava na época de aprender brazucas, né? Grande Kiko Freitas. Meu Deus do céu. Monstrão, tocando tudo. Teve outros, muitos outros bateras que... Você comentou do Aposan também comigo. O Aposan. Não, mas o Aposan, foi interessante que o Aposan, eu já tinha escutado algumas coisas dele. Porém, eu não sabia que era ele que tocava, entendeu? Nossa. Aí eu vim, eu fui pesquisar, aí eu acabei descobrindo, né? Que era na época dos travessos, algumas coisas assim. E aí, meu, passou daí pra frente, eu falei, caramba, o cara é um monstro. É sensacional, toca tudo, né, meu? Impressionante. Foi nervoso. E pra quem pergunta, a gente vai gravar com a Aposan. Falei, calma, a gente vai gravar com a Aposan, monstro. Mas continuando. Aí vamos lá nos gringos, né? Vamos lá. O primeiro foi o Dennis Chambers. Dennis Chambers. Aquele DVD dele que tava com a bateria, se eu não me engano, era azul. Da grandona, assim. Tinha uns temas lindos que tocaram guitarrista. É um antigão, não é? É, isso aí. Vixe. Ele passava lá. Eu não sei o nome, mas eu já vi já. É muito lindo, muito lindo, muito lindo aquele DVD. Aí veio o Tony. Tony Roaster. Tony Roaster. Que era muito, pera, meu, tocando aquele tema quando era criança. Daí veio também, que eu vim escutando a linhagem do Gospel Shops, né? Sim, sim. Aí teve aquele DVD que ele tocou junto com o Thomas Pryde. Aquilo lá eu chorei, meu. Caraca, mano. E chorei. Nossa, eu falei assim, cara, eu quero fazer isso com alguém. Chama um baterista aí que eu quero tocar junto do lado pra fazer aquela... Eu queria tirar aquela camiseta e tocar igualzinho os caras fizeram. Nossa. Porque era muito louco, né? Antes disso já tinha o Eric Moore, né? Eric Moore, né? Eric Moore já fazia um tempo. Que ele teve um... Ele fazia mais gracinha que ficar com a bateria. E eu achava... Cheap trips. Nossa, muito louco, muito louco, muito louco mesmo. Nick Smith. Vamos lá, vamos aumentar um pouquinho a velocidade. Nick Smith, Ramon Sampson. Nossa. É... Ah, e um monte, mano. Que rolou. Não, porque na realidade, é que a gente comenta sempre nas entrevistas. Tem tanto baterista, mas tanto baterista. Se a gente fosse citar todas as influências que a gente tem, ou que a gente acompanhou, ou que a gente aprendeu alguma coisa, vixi... A gente fica aqui horas e horas e horas e horas. É vários, vários, vários mesmo que me influenciaram. E fora os que eu não consegui citar o nome por não lembrar aqui, né? Mas eu costumo escutar também todo mundo, né? Hoje eu escuto todo mundo. Desde o Zezé, até tem uns vídeos lá de uns caras que montou as baterias nos baldes, assim, uns negócios assim. Eu escuto porque, meu, o cara tira um som, cara, da hora. E cada lugar de apresentação que a gente vai, a gente conhece músicos novos, músicos com a sacação musical muito boa, cada um com uma cara diferente de tocar, mesmo se for o mesmo estilo, cada um tem alguma coisinha legal que dá pra tirar dele, sabe? Eu também, eu também. Dá pra aprender isso aqui com o cara, porque é legal. Então, em geral, de tudo, todos os estilos, eu escuto muito, escuto muito. Pesquisador da internet, acho que não tem um baterista que eu não vi lá, meu. Então, você que fez até uma visualização aí no YouTube, é a minha. Certeza, certeza. Agora, fala pra gente quais são as técnicas que você mais utiliza e as que você estuda, ou as que você mais tem dificuldade. Bom, as técnicas que eu mais utilizo pelo gospel shop, né? Que eu gosto de tocar, não é que eu só sei tocar isso, não. É que eu gosto de tocar, hein? É que eu tô aí. É... Paradidals, né? Que é muito usado. Não tem como você falar assim, ah, não vou usar Paradidals. O próprio Papamama, né? Que eu fico com vício porque eu só treinava isso. Sério mesmo. Eu treinava isso das oito até as meio-dia, que era o horário que eu tinha que ir pra escola. Sim. E quando inverteu isso, mas eu treinava umas oito horas por dia, assim, assim, sem parar, mano. Nossa, cara. Era uma coisa de louco. Tipo, em todo lugar, tava na carteira da escola, tava lá e tal. Isso, não, não, mas é realmente. Tipo, tinha a sala da minha casa lá, meu pai fez um quarto lá, e eu ficava treinando só isso. E ficava, como tinha bateria, eu treinava Papamama em todos os pratos. Eu treinava Papamama no bumbum, treinava Papamama em todas as partes. Pra não ter, tipo assim, um de ter, não ter treinado. Mas aí isso ajudou bastante coisa. E o single, né? O single é o que eu mais uso, cara. Se você for ver assim, eu uso muito single. As frases rápidas, né? Até eu ouvi o Aaron Spears falando, ele usa muito... Ó, o Aaron Spears também escuta. Eu curto muito, cara. Desculpa. Banda as influências aí. Bom, e ele falou também que ele treina muito single, né? Sim. Que então, acho que... Tanto as mãos quanto o pé também, né? Variando. É isso, exatamente. A mão e o pé. Treinando singles em tempos. Sim. Sensacional, ele é sensacional. E eu utilizo, o que acontece? Eu sempre treino isso no tempo, aí depois eu treino no contratempo, depois eu venho no semitempo, né? Nossa, cara. Que rola. Aí que tá um negócio legal. Você treinar nesses três tempos que acontecem na música. E aí, sai algumas coisas diferentes, né? Nossa, assim... Essa informação é boa, eu vou começar a estudar assim. Eu vou começar a estudar assim. E as que você mais tem dificuldade ou as que você atualmente estuda mais? Ó, dificuldade de técnicas. Eu tenho dificuldade em single e em pedal duplo, mano. Sério? É muito. É muito. Na verdade, a dificuldade, na minha opinião, claro. Na minha opinião, a dificuldade seria você conseguir aumentar a velocidade. Porque uma certa velocidade, vamos supor, sei lá, 120, você consegue fazer no metrônomo. Agora, você aumentar pra, tipo, 150, já é uma diferença, tipo, gritante. Não, mas é dificuldade mesmo. Sai dois, tem um pé, mano. Negócio sai dois, controla a ferra. Tipo, eu não tô lá. Aí, meu, não sai. É vício. Tipo, vício. Vai ficar muito difícil pra mim. Estudou muito double, tá? Não, né? Não, né? O double fez maldade comigo nessa parte aí. A dificuldade também que eu acho que eu tenho muito, 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 muito mesmo É tá invertendo as notas, né? De vez, porque um baterista chegou e falou pra mim uma vez. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele falou isso aí pra mim. Ele tá... Sempre você treina com a mão direita. Depois de você treinar com a mão direita, você sempre inverte tudo que você tá fazendo pra mão esquerda. E aí, meu, a mão esquerda, ela é morta, mano. É, é a mão preguiçosa. É a mão preguiçosa. Ou usa os dedinhos e não sai nota quase nenhuma. E pior que eu vejo... Aí eu vejo, é o que eu falo, né? Eu vejo o Kiko Freitas fazendo essas coisas aqui, invertendo as mãos assim. Numa facilidade. Eu falo, cara, como esse cara consegue fazer esse negócio? Impressionante, realmente. É. Aí não tem como, né, mano? É outro nível. Não tem como. É outro nível. Ele já tá num nível assim. Realmente. Mas, ó, é bom lembrar pra galera que eu pergunto assim em relação à dificuldade que o batera tem. Exatamente pra gente poder entender que todo baterista tem uma dificuldade. Literalmente, cara. Pra estudar. Porque muita gente, depois das entrevistas que eu já fiz, vai ficar me perguntando, Ah, mas... Aí você perguntou da técnica que eu utilize e tal, mas eu queria saber se tem alguma coisa que ele tá estudando aí e tal. E aí eu via que tinha umas pessoas que respondiam, não, mas ele não precisa mais estudar. Não sei o que. Ele já tá num... Você é louco. Eu estudo todo dia, mano. Eu também tô estudando todo dia, cara. Porque realmente batera é difícil, né? Pra você aprender mesmo. Sim. Eu estudava oito horas por dia, dos meus seis anos aos meus dezesseis anos de idade. Sempre. Do papamama, que eu falei, né? Sim. Que eu utilizava, usando cada peça e tal. Isso aí foi até uns dez anos de idade. Porque daí depois eu comecei a estudar outras coisas diferentes já. Já tinha um conhecimento um pouquinho a mais, né? Até a própria partitura eu vim aprender depois de dezesseis anos, né? Que aí foi... O pessoal falava, meu, partitura. Tem que aprender partitura. E pra mim a partitura era absurda. Eu falei, não, eu vou deixar um pouquinho mais pra lá. Nossa, pra mim também, cara. Pra mim também. Mas chegou que eu vi que não era um bicho de dez cabeças, não. Foi uma coisa bem legal até pra você poder... Foi aí que eu comecei a conseguir conciliar tudo que eu sabia fazer, entendeu? Porque eu comecei a colocar no papel. Pô, eu sei fazer isso aqui, já sei fazer isso aqui, e já sei fazer isso aqui. Quando eu fui ver, o papel tava gigante. Tava ficando doido, mano. Interessante. Então, tipo, você anotava mesmo. Eu anotava as técnicas que eu sabia fazer. Que interessante. Porque me perguntavam, tipo, ô, William, o que você tá fazendo, mano? O que é isso? Eu, mano, eu não sei, mano. Não, não, tipo... Entendeu? E a partitura me ajudou. Me ajudou a entender o que eu tava fazendo. A própria... A própria muita coisa. Tipo assim, algumas técnicas que eu não conseguia executar, porque eu tava fazendo por impulso, né? Então, tipo, depois que eu saí do impulso, fazer as coisas por impulso, fazer por lendo bonitinho ali, aí saía mais naturalmente, tal. Dificultou menos. Mas o síndrome do duplo não dá, não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, ainda não. Cara, fala pra gente agora, atualmente, em relação à sua carreira. Com quem você tá tocando? Quais são os trabalhos que você tá fazendo? E quais são os seus projetos para o futuro? Bom, vamos lá. Atualmente, atualmente, como sempre, banda Kadosh. Sempre. Eu tive a oportunidade de entrar na banda Kadosh bem novo, né? Com meus 17 anos de idade. Sim, bem novo. E sigo até hoje, né? Com a banda. E quando eu entrei, foi um susto, porque... A gente tava preparado já pra... Porque não entrou só eu, entrou eu, e já entrou uma turma inteira junto. E só ficou o meu pai dos velhado. Dos velhão. Então, o que acontece? A gente tinha a banda Kadosh Kids que começou. Isso aí eu tinha 8 anos de idade. Foi aí que a gente gravou, tal. Fez, tal. O pessoal gostava do som, porque era um som... Era criança, mas tinha um som, uma pegada legal. Todo mundo tocando bem. Era a mesma vibe da banda Kadosh, na realidade. Era. Era a mesma vibe, só que era criança. E aí meu pai começou a cantar um pouquinho também. Quando ele saía solo, ele começou a ensaiar. Eu, pegou o Júlio, pegou o Alex, né? E ainda... O Júlio é o baixista da banda, o Alex é o tecladista, meu irmão. E a gente começou a sair nos eventos da banda... Da banda não. Com o meu pai. E nisso aí ele foi incentivando a gente, ensinando. E a gente foi tirando todos os arranjos igualzinho. Aí então chegou um tempo que tipo assim, meu... Tava quase igual o som. Tava o som muito legal já. Solo do meu pai. E o pessoal começou a chamar muito o meu pai. E aí o pessoal, o pessoal antigo da banda, saíram todos. E aí já entrou cubrindo a gente. A gente já entrou cubrindo o Júlio no baixo, o Alex no teclado e eu na matéria. E meu, o pessoal chegava, via só molecada chegando assim. E a primeira pergunta que ele fazia... Cadê o Ted? Cadê o Bal? Cadê os caras? E nós ficava tudo em comida assim, sabe? Com os equipamentos mais ou menos. Porque não tinha equipamento bom na época mesmo. Aí na hora que soltava o som, o pessoal vinha tudo lá atrás. Nossa, meu. Parabéns. Que legal, cara. Nossa, tá muito legal o som mesmo de vocês. E isso foi até hoje, né? Porque o pessoal pergunta ainda. Mas tá mudando bastante. Graças a Deus a gente conseguiu conquistar o pessoal. Porque imagina você entrar com 17 anos e substituir... Meu... Um cara que deixou um legado. Um legado, meu. Um cara que mudou a história da bateria no Brasil assim. No gospel, mano. Cara, era loucura. Tremia. Subia tremendo, tocar as mesmas músicas, tocar do Gi. Meu, era triste, era triste. É workshops. Fala pra gente dos workshops também. Então. E eu faço workshop agora com meu irmão. Os irmãos Groovy, né? Que eu coloquei. Ele não gostou muito do nome, mas eu gostei. E eu falei, ah, tem que ser Groovy, mano. E a gente tá fazendo... Fez uns workshops em Itapecirica. Ai. É, Itapecirica. Foi em Poá. Em Mojidas Cruzes. São Paulo. E alguns lugares. Ultimamente agora a gente já fechou a agenda por causa da conciliar com a banda, né? Sim. Mas aí ano que vem a gente vai gravar um DVD. Já vamos estar... No office. Trabalhando mais no marketing mesmo. Nos vídeos mesmo. Só que a ideia é bateria e teclado. Só nós. Meu irmão faz o baixo em cima. E o teclado na parte de baixo. Dois tecladinhos por causa da parte harmônica. E meu, sai muito legal. O pessoal que viu... Pô, tô curioso pra ver também. Todo mundo gostou. Porque... É a verdade, a gente... Vou contar um segredo. Nós não ensaiamos, cara. Nós não ensaiamos. Como assim, mano? Nós não ensaiamos. Nós tocamos músicas que a gente cresceu escutando, mano. Nossa! Tipo, então... É coisa de louco. Porque... Caraca, mano. Tem alguns vídeos aí na minha página. Se vocês quiserem conhecer lá, tem lá. A... A gente gostava muito de escutar Stormy Arranger, né? Então a gente... Fica fazendo as músicas, tal, junto. E na hora de mudar, a gente fala na hora. Porque eu acho que é a sintonia de irmão mesmo que rola, né? Estão fazendo um grupo. Aí ele só fala... Aquela lá, eu já sei qual que é. A gente já faz aquela lá. Então, tipo, fica um negócio... Como... Como... Muito livre. Muito livre. Cara, tem alguma que a gente vai ensaiar alguma coisinha ou outra. Sim, sim. Mas... A... A dinâmica inteira... É livre, é livre. E não sai fora. E não sai fora do padrão da música. Show, mano. Fica bem livre. Por não ter outro instrumentista, fica mais fácil também. Porque meu irmão tá fazendo baixo e harmona. Eu só sei os clump, né? Na hora que ele vai... Os ataques. Ah, sim. E os ataques a gente já conhece um do outro. Nasceu junto, quase. Então... Não tem como. Mano, então manda um abraço pra galera do Zona da Batera. Galera do Zona da Batera, tamo junto, sempre ligadão. E ó, galera. Ó, incentiva esse cara aqui, porque esse cara é firmeza demais, mano. O trabalho dele é muito importante. Tanto pra mim, como pra vocês também, que vão aprender aí. Então, galera. Um abração pra vocês. Tamo junto, galera. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe com o seu amigo pra... Aí, né? Compartilhar a informação, pra todo mundo tá ligado nas coisas que estão acontecendo. E claro, conhecer um pouco mais dos bateras que estão conosco. Beleza? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.